Hoje cedinho eu acordei quase chorando Ao despertar me deparei com seu retrato Ao ver seu rosto me sorrindo com ternura Cheguei até a maldizer o mundo ingrato Faz muito tempo que estamos separados Infelizmente você não quer mais voltar E lá de casa eu saí desesperado Numa vontade quase louca de chorar Porque é que a gente ama Sempre a pessoa errada Para mim ela é meu tudo Para ela eu não sou nada Porque é que a gente ama Sempre a pessoa errada Para mim ela é meu tudo Para ela eu não sou nada Eu sei que um dia você vai se arrepender Do pouco caso que você fez desse amor Porém depois que tudo isso acontecer Você então irá saber me dar valor Fiz um ditado que vivendo o que se aprende Sei que virá cedo ou mais tarde O seu castigo E quem viver virá você cantar sozinha Este refrão que hoje não canta comigo Por que é que a gente ama Sempre a pessoa errada Para mim ela é meu tudo Para ela eu não sou nada Porque é que a gente ama Sempre a pessoa errada Para mim ela é meu tudo Para ela eu não sou nada Para mim ela é meu tudo 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 Para mim ela é meu tudo